Vamos mudar de assunto agora? A Prefeitura de Aracatuba anunciou um pacote de obras de quase 4 milhões de reais para asfaltar ruas da cidade que nunca foram pavimentadas. Mas tem bairro, gente, que a infraestrutura não está na lista e os moradores, claro, estão bastante indignados. Segundo a Prefeitura, a rua da Casa do Osvaldo, no bairro Humuarama, na zona leste de Aracatuba, vai ser asfaltada. Aliás, a Prefeitura divulgou que 100% do bairro vai ser pavimentado. O comerciante só acredita vendo. Quando chega perto de política, eles vêm aqui, prometem, outras vezes já falaram que tinha até empresas contratadas para fazer o asfalto. E como você vê, está aqui, até hoje está aqui sem asfalto. O Osvaldo tem lá suas dúvidas porque algumas ruas do bairro são asfaltadas, mas ainda falta muito para terminar o serviço. Faltando apenas 4 meses para terminar o mandato, será que o prefeito vai conseguir asfaltar isso daqui? É uma promessa dele, ele não prometeu uma vez, ele prometeu duas, três vezes aqui no bairro, fazendo reunião aqui no bairro, e será que asfalta? Outros bairros da zona leste, como o Água Branca e o Vista Verde, também estão na lista da caravana de melhorias que vem por aí. Mas se você olhar no mapa, apenas 6 ruas vão ser pavimentadas. Ou seja, tem via que vai ficar para trás. Segundo a prefeitura, o trabalho nessas ruas vai custar mais de um milhão de reais. Recentemente, nós mostramos que os moradores não estão nada felizes com a situação do local, que se arrasta há mais de 10 anos. Eu moro aqui há 5 anos, e infelizmente a situação da rua é essa que a gente encontra aí. Quando chove é lama, é buraco, e quando chove é pó. O pneu da moto não dura aqui. Tipo, essa semana passada mesmo, furou três vezes. Eu estou aqui há 10 anos e só promessa. Segundo a prefeitura, no total, mais de 4 milhões de reais vão sair dos cofres públicos para as obras de pavimentação. Algumas ruas da zona sul de Aracatuba também estão no cronograma. Além de asfalto, a administração promete instalação de redes de esgoto e galerias. Mas alguns bairros sem infraestrutura estão de fora desse pacote de obras. Entre eles, o Jardim Primavera, na zona norte de Aracatuba. Aqui, a maioria das ruas não tem asfalto. E parte de uma das principais avenidas dessa região da cidade, a 2 de dezembro, também nunca foi pavimentada. Notícia que não agradou o seu João, que mora no bairro há 50 anos. 50 anos que nós moramos aqui foi sempre a mesma coisa. Eles nunca lembraram desse bairro aqui, a não ser para pedir voto e cobrar imposto. Tirando disso, mais nada fizeram aqui. Por ser um bairro esquecido, eles deveriam parar de cobrar imposto, não é mesmo? Porque o imposto é pago para a prefeitura do bairro, não é? Mas aqui não tem isso. Nós questionamos o prefeito de Aracatuba sobre os bairros que não estão no pacote de obras. E por que a prefeitura demorou tanto para iniciar a pavimentação nas ruas de terra. Qual é o problema da 2 de dezembro? A 2 de dezembro, no meio dela, ela precisa de uma grande obra de contenção de águas. Não adianta você pôr asfalto sem fazer essa obra. Por quê? Porque vai piorar. Vai entrar mais água na casa das pessoas. Então, nós fizemos o projeto, nós procuramos ir atrás dos recursos e não conseguimos recursos suficientes para fazer uma obra de grande porte que aquele meio exige. Nós tínhamos 14 bairros na terra quando eu e o Hernandes assumimos em 2009 e nós fizemos 10. Nós estamos asfaltando agora uma parte da cidade, colocando pavimento. Inclusive, é decorrente de uma entrevista que dei o SBT ao programa de vocês e que mostrou alguns lugares, alguns lugares com os quais nós tínhamos compromisso. O mandato vai até 31 de dezembro. Então, nós vamos trabalhar até 31 de dezembro. A gente apresentou agora porque achou que era o momento adequado de apresentar. Nós tivemos o dinheiro e as condições para. Por isso, nós estamos fazendo agora.